Sequência breguera pra galera Mas não me segurei Esse álbum eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São 8 da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é o meu amor 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 É segunda-feira São 5 da manhã Você ainda está dormindo Mas não me segurei Esse álbum eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São 8 da manhã Você acordou, eu sei Eu escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é o meu amor 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 Fala nosso amigo Raíl Nossa amiga do Cleve também Sua esposa marcando o Brasenza Mais um É, tem gente aí Mas eu entro descalço Do fininho pra ninguém ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Nossa cama Antes de dormir A gente fazia amor baixinho Pra não acordar Vizinho deixado e bem ligado Aqui é pra disfarçar Cuidado pra não se focar Não vai pra lá Não vem pra cagar Mas vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro bater Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesanteiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Se a porta bater O cachorro bater Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesanteiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido do seu pai É, nem gente aí Mas eu entro descalço De fininho pra ninguém ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente fazia amor baixinho Pra não acordar Vizinho deixado em ver Ligado e quebra, disfarçado Cuidado pra não se focar Não vai pra lá Não vem pra cagar E a cama vai balançar E a cama vai sacudir Se a porta bater O cachorro bater Tua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesanteiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Se a porta bater O cachorro bater Tua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesanteiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí Faz erro entre o descalço e o fininho Pra ninguém ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Nossa cama antes de dormir A gente fazia amor baixinho Pra não acordar e se deixar A TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lado Vem pra cá a gama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a gama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a gama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Viver prazer Viver prazer Viver Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Tô louco de amor por você Acho que tô perdendo todo juízo Mas você sabe do que eu preciso Quero cuidar com você O que eu trago no peito Eu tô dizendo Sei que não é direito Mas eu falando Se você já tem outro Não tô sabendo Se estiver vou embora Mas vou chorando Vou te amando Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Tô louco de amor por você Acho que tô perdendo todo juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no peito Eu tô dizendo Sei que não é direito Mas eu falando Se você já tem outro Não tô sabendo Se estiver vou embora Mas tô chorando Tô te amando Tô te amando Mais outra mano pra te acordar Passa por mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o meu olhar não sabe negar No fundo você me ama Penso assim, faço por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tenho outro do teu lado Que não sai ficar calado É paixão, bom e vida, nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de casa Sofrendo a mesma dor Nosso testigo não foi escrito assim Eu amo por você, você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Penso assim, faço por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tenho outro do teu lado E nos faz ficar calado É paixão, bom e vida, nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de casa Sofrendo a mesma dor Nosso testigo não foi escrito assim Eu amo por você, você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Música 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 Pedi pra lua de prata Devolver o meu amor Pois a dor de quando chega É pra tristeza e dor Essa vida me consome, só vivo a me lamentar Não tenho bobo e nem sede, só vontade de chorar Música Ponteando, penso nela Lembro de nós dois brigando Quando entro em nosso quarto Lembro da gente se amando Sinto o cheiro do perfume Que ficou na nossa cama Com minha negra, volte logo Com o braço de quem te ama Não me deixe sofrer mais Porque não vou aguentar Só vou ter felicidade No dia que você voltar O meu coração me diz Que isso não vai demorar Porque a lua de prata Diz que vai te procurar Música Pedi pra lua de prata Devolver o meu amor Pois a dor de quando chega É pra tristeza e dor Música Essa vida me consome, só vivo a me lamentar Não tenho bobo e nem sede, só vontade de chorar Música Ponteando, penso nela Lembro de nós dois brigando Quando entro em nosso quarto Lembro da gente se amando Sinto o cheiro do perfume Que ficou na nossa cama Com minha negra, volte logo Com o braço de quem te ama Não me deixe sofrer mais Porque não vou aguentar Só vou ter felicidade No dia que você voltar O meu coração me diz Que isso não vai demorar Porque a lua de prata Diz que vai me procurar Música Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem dor Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem dor Música Faz tempo que a gente está brigando E o cuidado não percebe Uma mulher assim como você Não pega o que ela que merece E quando a gente está na cama Ele liga para nós E adivinha toda a gente mais a pouco E na hora que você vê a sua amiga Eu te dou uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem dor Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem dor Faz tempo que a gente está brigando E o cuidado não percebe Uma mulher assim como você Não pega o que ela que merece E quando a gente está na cama Ele liga parece que adivinha toda a gente mais a pouco E na hora que você vê a sua amiga Eu te dou uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem dor Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem dor Eu vou deixar você ir embora Atra bem Música Em Em Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Achei só falta no terceiro ar Não esqueci, me diz como é que pode Eu senti de novo no coração Eu fiz diretamente o alto Não apagasse a unidade de amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Tem que me faz pra esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Tem que me faz pra esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Achei só falta no terceiro ar Não esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu fiz diretamente o barco Não apaga a sabade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Tem que me faz pra esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Tem que faz pra esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Achei só falta no meu celular Ontem esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Você me tirou do coração Eu fiz diretamente O barco Não apaga a sabade da gente Não apaga a sabade da gente Amor 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 Dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar sem teu sorriso, sem poder te ver Rolar de madrugada na gama vazia Tá complicado, eu fico imaginando por que não nascer A distância infelita, gente, papé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Mas é isso aí que você saiu E nem me disse adeus e nem me despediu E me trocou por outro amor inventando Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou paz inteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevi na parede da diana, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou paz inteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevi na parede da diana, amor Tá complicado, um bis e seus abraços agora sem você Sonhar com Deus, ouvindo sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo A distância impede da gente ir pra pé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dessa ano que você saiu E nem me disse adeus e nem me despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazenteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Que vive na parede da vida no amor Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazenteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Escrevia na parede da vida no amor Tá complicado, um bis e seus abraços agora sem você Olha com teu sorriso sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo A distância impede da gente ir pra pé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dessa ano que você saiu E nem me disse adeus e nem me despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazenteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Que vive na parede da vida no amor Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazenteiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salarial Escrevia na parede da vida no amor Eu saí da cidade, vou morar no mar Pra garante o botinho, pelo cheiro do gato Minha casa na praia, eu vou botar a venda Beijo que torna agora, vai ser na fazenda Vou dar chapéu, botinho, tá perdendo a jibão Vou dar o meu cartão, meu primeiro violão Lançar por roupa lavada, bebendo cachaça Acorda agarrado, uma vaqueira faça Eu tô comprando o gato, vou virar fazendeiro Já lavo o cavalo, entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaquejar, eu vou botar o bolo no chão Eu tô comprando o gato, vou virar fazendeiro Já lavo o cavalo, entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaquejar, eu vou botar o bolo no chão Eu saí da cidade, vou morar no bar Tocar o tchum-tchum, pelo segundo lugar Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora, vai ser na fazenda Vou dar chapéu, botinho, tá perdendo a jibão Tocar o meu pião, eu vou no violão Dançar porra ao colar, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira faça Eu tô comprando o gato, vou virar fazendeiro Já lavo o cavalo, entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaquejar, eu vou botar o bolo no chão Eu tô comprando o gato, vou virar fazendeiro Já lavo o cavalo, entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaquejar, eu vou botar o bolo no chão Música 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 Aí salvei meu coração Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava sofrendo Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava chorando Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava sofrendo Eu tava num motel fazendo amor E ela achou que eu tava chorando Música E se fez ser diferente E eu passava de semana na mesa de um bar Mas era só de curtição Fui queimando com as outras Aí salvei meu coração E eu passava de semana na mesa de um bar Mas era só de curtição Fui queimando com as outras Aí salvei meu coração Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava sofrendo Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava chorando Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava sofrendo Eu tava num motel fazendo amor E ela achava que eu tava chorando Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me quer esconder Quero dançar porra beijando Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me quer esconder Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também pra eu desejo dar E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também pra eu desejo dar E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando A galera do interior É foda Respeita meu povo Veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra curtir não tem hora Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Vai chamar na pressão Sem ter forma de verdade Ao mesmo som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de mulher bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Vai chamar na canção Sem ter forma de verdade Ao mesmo som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora, bora, bora Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de mulher bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Vai chamar na pressão Se tem forma de verdade Ao mesmo som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de mulher bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Vai chamar na pressão Se tem forma de verdade Ao mesmo som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Veio da roça A galera do interior É foda Bora, 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 bora Oh, baby É pra você dançar E se apaixonar Vem comigo Aquele zé que é o vinho E você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não vou Fica dizendo por aí Já está de novo o amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega, vigi Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh, baby Seu futuro já consigo perder Se entrega, vigi Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh, baby E quem te ama tá cantando pra você Pra que dizer que é o vinho E você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Vê se arruma outra desculpa Me ouça, oh, baby Seu futuro já consigo perder Se entrega, vigi Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh, baby Seu futuro já consigo perder Se entrega, vigi Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh, baby E quem te ama tá cantando pra você E quem te ama tá cantando pra você E olha ela E olha ela E olha o papazinho E dança na favela E olha ela Espalhando as ilusões E seu danço O arrebola O arrebola O arrebola E ela bate O bobo voa no chão E ela bate O bobo no paredão E ela bate O bobo no chão E ela bate O bobo no paredão E olha ela E olha ela Filha de papazinho Meio dança na favela E olha ela Espalhando as ilusões E seu danço O arrebola O arrebola O arrebola O arrebola O arrebola E ela bate O bobo no paredão E ela bate O bobo no paredão E ela bate O bobo no chão E seu danço O arrebola O arrebola O arrebola E ela bate Sei que você fala por aí que não Tudo que é de perto é o seu coração Mas quando é madrugada vem me procurar Era só uma sem uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarradada Da roupa pedaçada Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Com boca pra me encontrar O pé me vem me procurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de perto é o seu coração Mas quando é madrugada vem me procurar Era só uma sem uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarradada Da roupa pedaçada Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Com boca pra me encontrar O pé me vem me procurar Música 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 Recupe de semana vou ligar meu paredão Convido as alvinha Pra ficar no rabetão Presta atenção novinha no que vou dizer Presta atenção novinha no que vou falar Presta atenção novinha no que vou dizer Presta atenção novinha no que vou falar Quica, quica, vá com o bumbum no chão Quica, quica, com a mão no paredão Quica, quica, vá com o bumbum no chão Quica, quica, com a mão no paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Ouvi duas alvinhas, vai clicar no ravedão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Ouvi duas alvinhas, vai clicar no ravedão Preste atenção, alvinha, no que vou dizer Preste atenção, alvinha, no que vou falar Preste atenção, alvinha, no que vou dizer Preste atenção, alvinha, no que vou falar Fica, fica, vá com o pão no chão Fica, fica, vá com o pão no paredão Fica, fica, vá com o pão no chão Fica, fica, vá com o pão no paredão Se inscreva no canal Olha que eu tava com dano, convidando pra beber A namorada chegou, já sei o que fazer Eu tão perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas eu não volto pra casa Ô cachaça buraco, ô cachaça buraco, ô cachaça buraco Ô cachaça buraco, olha que eu bebo todo dia E não se conversar Ô cachaça buraco, ô cachaça buraco, ô cachaça buraco Olha que eu tava com os amigos, convidando pra beber A namorada chegou, já sei o que fazer Eu tão perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas eu não volto pra casa Ô cachaça buraco, ô cachaça buraco, ô cachaça buraco Ô cachaça buraco, olha que eu bebo todo dia E não se conversar Ô cachaça buraco, ô cachaça buraco, ô cachaça buraco Olha que eu tava com os amigos, convidando pra beber A namorada chegou, já sei o que fazer Eu tão perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas eu não volto pra casa Ô cachaça buraco, ô cachaça buraco, ô cachaça buraco Ô cachaça buraco, olha que eu bebo todo dia E não se conversar Ô cachaça buraco, ô cachaça buraco, ô cachaça buraco E não, é a mulher,丈夫 agora É realmente só ovo. Eu queria! E não, é aquele famoso alemão Eu espero공 Jade E lembre asconse-a Op Yeah É o Bened in Unidos E não, é aquele famoso alemão Eu aprendi, não adoro É o voce Ele Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela uma frase de pinto Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela uma frase de pinto Começa a ir pra zumbido, começa a ir na balada Sinto em torno da pôr Já que eu vou lá pra casa, te tenho ouvido o som E eu vou pra lá pra tu E o problema nessa vida, com raiva de tudo Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela uma frase de pinto Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela uma frase de pinto Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela uma frase de pinto Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela uma frase de pinto Começa a ir pra zumbido, começa a ir na balada Sinto em torno da pôr Já que eu vou lá pra casa, te tenho ouvido o som E eu vou pra lá pra tu E o problema nessa vida, com raiva de tudo Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela uma frase de pinto Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Tem que dar pra ela uma frase de pinto E o problema nessa vida, com raiva de tudo Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Vou pegar 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 no gaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim O tal não passou a noite, não pegou no gaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque você amou e que não peguei no gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim O cachorro não faz assim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Acertou que eu sonhei, pegando no gaxinim O pré não dá com medo, ele tá com medo xinim Já tá quase um mês que ele não pega no gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo Mas Maria se zangou, ficou com raiva de mim O mal não passou a noite, não pegou no gaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Mas porque vai ser a noite, não peguei no gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim É chocão, não faz assim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim